Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje é dia de cuidar da pele e por isso mesmo eu vim assim para fazer todo o processo com vocês, todo o passo a passo com essa misturinha que vai ajudar a combater rugas e linhas de expressão. Ela não vai tirar totalmente, mas vai dar uma boa amenizada nas rugas até aquelas rugas mais profundas, com o tempo, conforme você vai usando, elas vão ficando mais suaves e menos aparentes. Também ajuda no combate a manchas como melasma, aquela complicadinha que é difícil de tratar ela ajuda a dar uma clareada boa, dá uma uniformizada no tom e também outras manchas como manchas de espinha manchas de sol, enfim. Aquela manchinha que te incomoda, essa misturinha vai ajudar bastante. De quebra, ela ainda ajuda a dar uma esticadinha na pele, dá aquele efeito lifting de pele mais jovial, mais viçosa, enfim. É esse tipo de vídeo que você gosta, então já começa me dando aquele like bonito que assim você ajuda a divulgar o vídeo, a divulgar o canal e caso seja novo ou nova por aqui, já se inscreve para receber todas as atualizações. E sem mais delongas, bora para a nossa misturinha. Para essa misturinha vamos usar o ovo, mas não ele inteiro, apenas a clara. A clara do ovo é riquíssima em albumina, que é maravilhosa para a pele, é rica em antioxidantes e minerais, reduz a oleosidade na pele, dá aquele efeito tensor ou a bela e famosinha esticadinha na pele, aquele efeito lifting que a gente ama, suaviza linhas de expressão e ruguinhas também. Acrescente em seguida de uma a duas colheres de dolomita. Eu estou usando essa colher pequenininha, mas bem cheiona, então dá mais de uma colher de sopa, mais ou menos uma colher e meia de sopa de dolomita. A dolomita é um mineral bem fininho, ele é ainda mais fininho que a argila e também por isso penetra mais profundamente nos poros. Ele neutraliza a acidez, acalma a pele, tonifica, reduz linhas de expressão, ruguinhas, ajuda a firmar a pele, clareia manchas até o melasma, clareia também as olheiras, melhora a elasticidade da pele e deixa a pele iluminada. Ela dá basicamente aquele efeito porcelana na pele, aquela coisa pele de princesa. Misture bem esses dois ingredientes até que eles se integrem por completo. Agora que está bem misturadinho, vamos acrescentar o óleo de rosa mosqueta. O óleo de rosa mosqueta é riquíssimo em vitamina A, ele é um fortíssimo aliado na redução da hiperpigmentação da pele, ou seja, das manchinhas, ele age profundamente e de verdade no clareamento da pele. Combate inclusive as manchas mais difíceis. Vamos usar apenas cinco gotinhas. Misture novamente muito bem. E está prontinha a nossa misturinha. Misturinha pronta, aqui estamos. Ela fica... Eita, aqui eu tomei no chão. Misturinha pronta é a hora da aplicação. Para isso, o rosto tem que estar bem limpinho. Essa misturinha pode ser aplicada no rosto, no pescoço, no colo e em outras regiões que você deseja clarear. Para isso, a pele tem que estar totalmente limpa. Aí você vem com um pincelzinho, desse jeito, e vai aplicando. Como dito, essa misturinha é ótima para clarear olheiras. Então você pode chegar bem pertinho aqui das suas olheiras e aplica sempre de dentro para fora, dessa forma, e de baixo para cima, para ir contra mesmo a gravidade. Até porque a gente não quer que nada despenque. Muito pelo contrário, queremos suspender as coisas. E bora aplicando em todo o rosto. Misturinha aplicada agora é relaxar e deixar agir de 20 a 30 minutos, ou até que ela seque totalmente. Enquanto isso, relaxe, deixa a misturinha agir na sua pele, deixa ela tratar. Evite ficar falando para a Dolomita não dar uma esfareladinha, porque ela esfarela com um pouco mais facilidade do que a argila branca. E daqui a pouco eu volto para a gente conversar mais um pouquinho. Passado de 15 a 20 minutos de pausa, você percebe que a máscara já está bem mais seca. Ela pode não estar totalmente seca ainda, ou está dependendo de quantas camadas você passou. Eu gosto de passar duas camadas, então demora um pouquinho, e nesse tempo nem sempre ela está totalmente seca. Mas já está repuxando bastante. Então é a hora que eu vou tirar. Para tirar é bem simples, basta lavar o rosto com uma água fria, para não ativar o cheiro de ovo na sua pele. Porque a misturinha não fica com cheiro forte. Mas caso você use uma água morna ou quente, pode ativar esse cheiro aí sim, ele ficar bem joativo na pele. Lave apenas com água fria. E aproveite para fazer uma massagem com movimentos circulares e suaves, para assim promover uma suaverésima esfoliação. É super suave mesmo, não agride em nada a pele. E limpa profundamente seu poro, deixando ele bem fechadinho. Conforme você vai usando, você vai percebendo que sua pele fica bem mais esticadinha já na primeira vez. É sério, na primeira vez você sente a sua pele dando uma repuxada. E mesmo depois que você tira, você percebe que continua repuxando. Oleosidade fica bem controlada. E conforme você vai usando, você vai percebendo o clareamento nas suas manchas. Após remover essa misturinha, é muito importante hidratar a pele. Então se você fizer à noite, use seu creme de tratamento noturno, logo em seguida. Ou a sua misturinha, que você usa para tratar a sua pele enquanto dorme. E caso faça durante o dia, hidrate e aplique em seguida o seu protetor solar. Essa misturinha pode ser usada por todo tipo de pele. Lembrando que quem tem pele seca, deve dar uma hidratação extra na pele. O resultado é uma pele super macia, lisinha, com poros fechados. Ela diminui muito a acne, para quem sofre com acne, com espinhas. E conforme você vai usando, você vai percebendo cada vez mais amenizadas as rugas e linhas de expressão. Assim como as manchas. Ou seja, sua pele vai ganhando um tom mais uniforme e um viço, uma textura mais jovial. E a dica de hoje é essa. Espero muitíssimo que tenham gostado. Se gostou, compartilha com seus amigos. Joga lá no grupo do Zype. E eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais! Legenda Adriana Zanotto